Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Tente Não Rir, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Authentic e o Cellbit tem mais um Tente Não Rir E galera, estamos aqui em mais um episódio de Tente Não Rir, dessa vez com um novo participante Tô tocando um violãozinho já, tô tocando um violãozinho já Já tocando um violãozinho já pra entrar no clima galera, dessa vez com um novo participante, o Authentic Games Enfim galera, vamos começar o Tente Não Rir logo de cara, lembrando também O Authentic Não Rir O Authentic Não Rir, ai que piada ruim né Será que a risada dele vai ser Authentic aqui, ai eu tô Nossa Já comecei hein galera, só bem Já começou bem né, enfim galera, pra quem não sabe Mike, que piada boa viu Hoje tá, 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 hoje tá bala Mike, que piada boa Desculpa, essa piada foi um pecado mesmo Oh, meu Deus Galera, o vídeo tá ficando por aqui, se você gostou do vídeo galera, deixa o meu favorito Vamos encerrar por aqui, o canal também acaba galera, amanhã já não tem mais nada Tchau galera Não, mas enfim, galera, pra quem não sabe Tente Não Rir funciona da seguinte forma Como vocês podem ver, o Cellbit tá ali no meio do centro aqui dessa arena Então o meu objetivo vai ser fazer o Cellbit rir Eu vou ter que fazer o Cellbit rir de alguma maneira, utilizando aí vários mods que eu tenho à disposição Dentro desse modpack Se eu conseguir fazer o Cellbit rir, eu ganho um ponto Só que se o Cellbit não rir de mim, depois não rir do Mike E não rir do Authentic, ele ganha um ponto Quem chegar a 3 pontos primeiro, ganha Lembrando que antes da gente começar o vídeo, a gente teve aí um tempinho pra montar nossas piadas Pra gente poder fazer as pessoas rirem galera Lembrando também que se vocês gostam de Tente Não Rir, bora no like Vamos chegar em recordes de likes, que eu sei que vocês gostam bastante de Tente Não Rir É, a melhor piada que você tem Você já quer usar aquela lá, Cellbit? Você quer fazer? Nossa, como é essa coisa? Como é essa coisa? Tá, então vamos lá Então vamos lá, Mike Mike Delink Você tá olhando em TheMFace? Tô olhando nessa cara Então vamos lá, velho Mike O que é um pontinho vermelho em cima de um castelo, cara? Não sei Não? Não Nada, nada, nada O pontinho vermelho em cima de um soldado? Não Venha comigo, velho Vamos tirar na prova o que é, velho Siga-me Ó o castelo aqui Ó, tem o castelo aqui Vem cá, Mike Sabe o que é isso, velho? O que é isso? É a pimenta do reino Meu Deus Nossa Cara É incrível, né? É dedicação de um humano, né? Botou as estátuas, a cadeira Pra fazer a piada Que eu ouvia na terceira série É bom quando você clica na pimenta Na pimenta, ela fala assim Hello, Mike Ela é poligrafa Eu viro o rei Eu viro o rei Virou o rei Virou o rei da pimenta Essa foi boa até Autêntico foi boa até Primeira vez do Autêntico Enfim Lembrando que a gente teve o guaxinho Eu sou de um dos leais Se ajoelhem perante mim Ok, então Agora é o rei O sábio tinha do rei Mas enfim, foi boa Bom, Autêntico É que você não viu ainda Os nossos últimos dois convidados Guaxinim e Zelune Nossa Nossa Excepcionais 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 Comparado com eles Você é tipo O Jim Carrey Enfim, vamos lá então Então Autêntico Você vai pro meio E quem vai fazer Você dar uma risada É o Selwitt Ok, tipo Você escolheu Eu tenho três piadas Eu tenho três Tá bom, ó Seguinte Autêntico Eu vou fazer aqui mesmo Você foi assistir Star Wars novo, velho? Fui assistir no cinema Foi bem legal, cara Você viu o vilão novo? O que você achou do Kylo Ren? Ah, achei da hora, né, velho? Então Você viu que lançaram uma nova versão agora Com o novo vilão? Não, não cheguei a ver Você tem ela aí pra mostrar? Mano, foi confirmado O novo vilão Mano Você sabe quem que é? Não, tio Viu aqui É o Kylo Ronaldinho Eu tava esperando uma pessoa E fui surpreendido Eu também, mano Eu tô esperando a pessoa Ah, eu tô chorando Quem que botou o Ronald fenômeno no meio do cinema? Eu mesmo O cara ficou uma hora, né, mano? Muito bom Você percebeu como a filha do Ronaldinho é igualzinho a ele? Nossa Mano, vem cá É igual, né, velho? Olha o Ronaldo daqui, Peck Olha como que ele ficou com o outro Ai, ai Hoje em dia é só piada fenomenal, hein? Meu Deus, velho Foi boa mesmo Enfim, Selbut vai pro meio Que agora eu tenho uma piada junto com o Micaé Micaé Nossa, essa é boa Vamos lá Bom, me sigam aqui Me sigam aqui todos, ok? Sentem aqui Seguinte, como vocês sabem Ah, um boquinho confortável? É, uma cadeira mais confortável e tal Posso sentar aqui também? Do lado do céu, viu? Pode sentar Claro, pode sentar Bom, como vocês sabem Eu e o Mike a gente já enfrentou alguns problemas Pra fazer a atuação Mas eu acho que dessa vez É verdade No teto vai dar tudo certo Mike, vai Enfim, vamos lá Vai Então, Peck é... Que merda! Pelo amor de Deus, cara, você vai atuar, velho Que raiva, meu Peck Agora você vai ver, Mike Que merda, Mike Que merda, Mike Vai Vai, pera aí Mike Ai, pera aí, pera aí Mike Mike Que vai acontecendo a paixinha aí? Mike, galera, eu acho que eu fiz uma coisa errada Vem cá O que aconteceu? O que aconteceu? Vem cá It's just a prank, bro The camera is right there The camera is right there Oh, meu Eu já ri no começo No meu nem país Eu já tomei um susto Oh, quem entendeu a referência da piada aqui, hein? Muito bom É que tem uma música do Piri Pai Que é It's just a prank, bro Ele fala It's just a prank, bro The camera is right there É só piada É só piada É só piada É pegadinha É Pegadinha, a câmera está logo ali Aí a câmera está aqui atrás Nossa Oh, meu Deus Meu coração Eu achei boa, hein? Eu achei boa Eu ri Eu juro que foi muito espontâneo Eu só estourei, meu Oh É que também É igual que o Ronaldinho Olha a gente Sempre, né? Vai ficar aqui pra sempre Tô esperando a nossa chegada O maior vilão do Star Wars Mano, por que o Mike ficou com um pedaço de madeira aqui no LHD, né? É porque quando você ajuda, você fica com meio ponta Ah, tá Não sabia Perdão Não, então verdade É que a gente esqueceu de falar Bom, vamos lá Agora eu vou ter que fazer um autêntico rir? Não, agora eu vou ficar no meio e autêntico rir É, eu vou ter que fazer o rir Hum, peraí, deixa eu pensar qual que eu vou utilizar Ah, vem cá, me siga, galera Eu, como o grande cientista que eu sou, eu inventei uma máquina Hum É a máquina que revela a verdadeira natureza Sente-se aqui Nossa, beleza Essa máquina aqui, ela vai revelar a minha verdadeira natureza e mostrar quem realmente eu sou O quanto eu posso ser Já vou lá Quem eu realmente eu sou Ô, Pé, você não pode rir não, Silvia É que eu não aguentei Ah Eita Caprela, mano Que que é isso? Ah, vem Ele tem p... Que que é isso? Ela te transformou na verdadeira natureza Você gritou pra virar isso? Muito bom Muito Muito Que que é isso? Conseguiu o cabelinho atrás Nossa, mano Se fosse por mim, você tinha ganhado dois, velho Só todos gritando É a atuação, mano Chegou a cair um raio aqui, né? É, muito bom O raio da verdade O raio da verdade Quem é, quem diria, né? Vai, autente Vai, autente Agora você tem que rir Eu tenho que fazer o Pé que rir Não, você vai ter que fazer o Mike rir É, então vai Mano, tô pensando em usar aquela, velho Você quer usar? Então vem cá, gente Tá bom Vem, galera Agora eu não corri não, galera Seguinte, alunos Alunos Todo mundo sentado na classe agora Não quero nem saber Fica, professor Hoje é dia de prova A questão que define Vai, caramba Aí, pera Sentei dentro do Pé É o seguinte Hoje é aula de português Alunos Você vê que eu sou um professor Que fez uma, dois anos Autente Alunos escreve com Z ou com S Pessoal, não sei, mano Mas eu sei que lá em casa O arroz é com feijão Eu vou me suicidar Já volto Terminou? Oi, eu tô esperando Tá acontecendo ainda? Meu Deus Vai muito O arroz é com Z Eu não sei Só que lá em casa é com feijão Enfim, já sabemos Que eu nunca mais A parte do Autente não rio Tô brincando Tô brincando Eu não rio Eu ri depois Autente, eu sei Eu se fosse Eu darei risado Porque eu dou risado De qualquer coisa Eu vacilei um pouquinho Eu falei escreve Na verdade era com Mas tudo bem A piada que continuou mesmo Não, mas tudo bem As essências foram Não, mas foi boa Tentativa do Senara Bandei do Brasil E foi tudo Enfim Bom, vamos lá Agora então, pera Agora pra Eu vou tentar Vem cá, gente Vem cá É o seguinte Lá na Austrália Tem um estudo Que é o seguinte Que que eles fazem Eles estudam Eles estudam química E como emagre... Não, pessoal Fica aqui, por favor Ai Meu perdão Meu perdão Meu perdão Meu perdão Eu vou colocar as cadeiras Aqui pra vocês Tá tudo bem agora Pronto Seguinte Eu vou inclusive Dar uma amostra Pra cada um Do que que eles desenvolveram E agora eu vou fazer um teste Porque eu nunca fui testado antes Eu vou fazer um teste De ver se essa postura De emagrecimento funciona Tudo bem? Claro Ok Vou vir aqui onde é testado Pera um momento Meu Deus Gente Gente Gente, me ajuda Gente Eu vou ajudar o céu Viu, mano Calma Eu tô sentindo, gente Tô Eu tô Tô sentindo Que tá descendo meu peso Tá, Ufa Ainda bem Calma Calma O efeito Tá retardado Ai, ai Acho que pegou Gente Gente, eu emagreci Eu não tô conseguindo ver Caraca Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? É possível fazer isso Mais skin? Eu tô mais emagrecido Caraca Que que eu tenho Você tá Nossa Caraca Essa piada foi muito boa Porque foi muito boa Que que eu tô falando também Caraca Vou Gente Vou tomar aqui também Ai Eu acho que o seu lado Melhor Você fica bem de lado Né, velho Né, então Valoriza as minhas Patente Porque eu tomei Na magricinha Não sei, mano É porque ela também Acho que é o DNA É o DNA É realmente Ok Eu ganhei um ponto também Ok, ganhei um ponto Sim, agora Então é minha vez Certo? Minha vez Eu vou fazer o céu Bote dar risado Ok, então Enfim, galera Me sigam aqui Como vocês sabem No último Tate Não Rê Que a gente gravou A gente foi surpreendido Por várias coisas interessantes aí No universo da internet Que a gente não conhecia Realmente, realmente Enfim, vocês sabem Quem não sabe Pode ver o Tate Não Rê Não vou falar agora Senão vai perder a piada Bom, o que acontece Estou aqui trazendo aqui Com o patrocínio do governo federal A sessão número 2 Aqui Das grandes piadas Que movem a internet Então entrem E divirtam-se no museu Opa Ó As clássicas Tá puto Eu não sei 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 Então bora já virar Eu não sei Você cai na ultrapassagem Do relâmpago Eu não sei 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 Você cai na ultrapassagem Você caiu na ultrapassagem Ficou mal A ultrapassagem Do relâmpago Do malacuinho Ficou a melhor Né Você caiu na ultrapassagem Do relâmpago Do marquinhos O catchau O catchau O catchau Você caiu na ultrapassagem Do relâmpago Do marquinhos Catchau Cat marguinho O catchau O catpão Foi muito bom Então eu consegui um ponto Ok Enfim Galera Muito obrigado Por que vocês visitaram O museu aí Das grandes piadas Que movem a internet brasileira Bom Vamos lá Então dois pontos Ok Agora eu fico no meio E quem vai tentar Fazer uma risada É o Mike Certo Mike Então Celso Vamos fazer aquela piada Que a gente combinou Aquela Aquela Essa eu tô sem medo Galera Eu tô com medo Vem cá Em cima da minha escola Em cima da minha escola Embaixo Embaixo Entra em senta isso aqui Que eu já volto Não tá escuro o moço Senta isso aqui Senta isso aqui Relax É escuro aqui mesmo Assim mesmo É escuro É propostal É propostal Ok Tô pronto Olá Olá você aí ligado Bem vindo a mais uma edição Do The Voice Brasil E hoje O candidato O primeiro candidato Direto de Goiânia Está arrasando corações De várias pessoas do Brasil Com seu mais novo hit Vem Mike Percebo que os creepers Já não passa Você diz Bora pra praça Faça assim Você apertou o botão Foi tudo do tamanho Oh Meu Deus Vou embora Então galera Estou indo nessa Percebo que o tempo Já não passa Ele diz Bora pra praça Tchau assim Vou embora Muito obrigado Onde eu pego O meu dinheiro de volta Do ingresso Eu acho que é aqui Lá entre o suicídio E a morte Vem cá O cara é o jurado Do The Voice Brasil E quer pedir o ingresso De volta Tão ruim que foi Mas peraí Ok Tá bom Valeu um ponto A produção valeu Não valeu não Não valeu não Valeu não Valeu não Tá bom Ok Bom Beleza Então agora Era eu que tinha que dar risada O Authentic vai fazer você rir Ah Então Authentic Bom Já que eu não dei muita risada Enfim A galera não considerou Bom Então Authentic Pode tentar fazer eu rir Tá Pek Vamos lá Bom Vamos Vou contar uma história Não 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 Pek Você tem que sentar primeiro Né velho Pra entrar no clima De história E tudo mais Cara É Peraí Pronto Ah Quer uma Quer um biscoito Uma bolacha Um biscoito Uma bolacha Quer um biscoitinho também Pra acompanhar a história E tal Tudo tranquilo Fica à vontade Ah se você achar que é necessário Eu acho que é necessário Tá Tudo bem Vamos lá Era uma vez Dois cachorros Pek O Pet Certo Tá aqui Certo E o Repet Certo Certo O Pet Ele morreu Quem sobrou O Repet Era uma vez Dois cachorros O Pet E o Repet Eu vou embora O Pet Morreu Quem sobrou Repet Era uma vez Dois cachorros O Pet E o Repet O Pet Morreu Quem sobrou Repet O Pet Foi Olha Quem sobrou O Pet O Pet Morreu Não morreu o pet ganhou ganhou o cara ganha pela insistência foi pelo grito não venham ainda já to preparando minha piada ah beleza dessa vez o authentic vai ficar no meio e quem vai fazer o authentic que ri é o celbit lembrando que se o celbit conseguir fazer o authentic que realmente ri ele chega a 3 pontos e ele ganha então celbit ta na sua mão a vitória ta na minha mão na verdade ta na minha se você quiser me pagar pra eu rir antes a gente pode combinar também então é o seguinte eu quero que vocês vejam eu dei tp em mim mas não se mexe só fica olhando barra tp mas da pra todo mundo ficar junto pode vir pode vir to aqui eu dei uma movimentadinha só pra sair de dentro do corpo do mundo sasuke onde você esta meu inimigo onde esta o sasuke vocês viram o sasuke em algum lugar respondam vocês viram o sasuke em algum lugar eu não vi eu não vi moço eu não vi ele deve estar escondido por aqui sasuke ai você esta meu maior inimigo seu desgraçado estava escondido nas florestas vim ouvir o sasuke vai laver vai laver vai laver vai laver vai laver um sasuke agora que eu vi que horrível eu não tinha visto meu deus é o sasuke depois de pegar um sasuke é que que é isso ai ai é isso ai que a gente grava né galera ai galera enfim merecido merecido mereceu mereceu muito mereceu muito nossa galera enfim o vencedor desse vídeo de tente não rir foi celbit galera muito obrigado quem viu esse vídeo se você gostou do vídeo deu muita risada lembre-se de dar sua opinião aqui nos comentários e conferir o canal do autentic do celbit na descrição do vídeo também muito obrigado galera pelo apoio de sempre nas séries e no canal e até o próximo vídeo até galera mas antes mais antes tem um bônus vem cá tem um bônus vai manda um bônus aperta o meu mamilo essa é muito mamilos ok galera ultimo vídeo do canal tchau tchau galera falou